Grandes provações tens passado E momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras Que machuca o coração As lágrimas nos olhos Molho o teu rosto De tanto sofrimento Erga a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O seu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que se abater Pra que ficar Pra que ficar Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus Te consola Te consola O seu rio Então renasce Ao nascer da alvorada Ele jamais te deixará Erga a tua voz Erga a tua voz Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Pra que ficar Assim, desse jeito Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que se abater Pra que ficar Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Jesus ama você Ele ama você Ele ama você